Chegue mais perto. Seja bem-vindo. Vem com a gente. Chegue mais perto. Chegue mais perto. A partir da primeira peça que eu fiz, eu já sabia que eu queria fazer aquilo pro resto da vida. Por um momento eu me lembrei de quando éramos tão felizes. Eu sempre fui muito ligado nos personagens que a gente faz pra sobreviver nessa vida, nesse teatrão que a gente tem hoje, né? Chamado Sociedade. Eu queria cavucar essa história e entender um pouco mais as ações e as reações do ser humano. Eu não tenho fotos, eu não tenho vídeos, eu não tenho contato de mim, telefone das pessoas, eu não tenho grupo de WhatsApp, nada. Eu acho que o segredo de uma grande atuação é você descobrir a humanidade não só do personagem, mas daquela cena. O que ela tem de humano. Porque é o humano que vai bater no ser humano que está assistindo. Quanto mais verdadeira e presente e inesperada for aquela cena, eu acho que mais ela vai causar impacto. E porque parece de verdade e porque, enfim, tem a verdade daquilo que está sendo dito, que o autor escreveu. Os grandes momentos são quando a gente encontra isso daqui, encontra isso daqui, que encontra o que o autor escreveu e tudo acontece num momento que a gente não sabe nada do que vai acontecer. Na sociedade em si, a gente já veste várias máscaras, a gente já está o tempo todo de alguma forma fazendo teatro. Então, não sei, acho que em algum lugar eu percebi que para me aprofundar na vida, essa era uma boa profissão.